Passada, a Superboc Green lançou um desafio aos portugueses do continente e dos Açores para que concorressem a uma viagem aqui à Madeira de 6 a 8 de junho, com direito a assistir, obviamente, ao 5, sexta-feira com o Nilton. Pois bem, cabe na minha responsabilidade de anunciar o vencedor. E o prémio vai para o Pedro Teixeira! Pedro, parabéns, sexta-feira estás aqui no belíssimo Parque de Santa Catarina com o Nilton a assistir aos 5 para a meia-noite. Pessoal, eu...